Ela ligou na madrugada com aquela voz de safada, chapada, safada, chapada E falou que queria curtir um doce comigo e outras paradas, e outras paradas Ela ligou na madrugada com aquela voz de safada, chapada, safada, chapada E falou que queria curtir um doce comigo e outras paradas, e outras paradas Doce versus doces na bocada, ela se torna mais forte que os tremores Nas placas tectônicas Doce versus doces na bocada, ela se torna mais forte que os tremores Nas placas tectônicas Brisa um pouco mais, prende um pouco mais Brisa um pouco mais, sente um pouco mais Brisa um pouco mais, prende um pouco mais Brisa um pouco mais Ela ligou na madrugada com aquela voz de safada, chapada, safada, chapada E falou que queria curtir um doce comigo e outras paradas, e outras paradas Doce versus doces na bocada, ela se torna mais forte que os tremores Nas placas tectônicas Nas placas tectônicas Doce versus doces na bocada, ela se torna mais forte que os tremores Nas placas tectônicas Brisa um pouco mais, prende um pouco mais Brisa um pouco mais, sente um pouco mais Brisa um pouco mais Brisa um pouco mais Brisa um pouco mais Quero mais e mais de você Quero mais e mais de você De você DJ Ruivo E lá me que DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas DJ Ruivo El Fenomeno DJ Ruivo El Fenomeno